Andá cá, andá cá, olha, olha, olha aqui esta passagem, cinquenta e cinquenta, eu estou a fazer um filme aí, mando para a neta, animal de cima, são unesquicados, é também o especialista, ah, cinquenta, eu disse quanta que era? SESENTA EURO! Eu enganei-me! SESENTA EURO! SESENTA EURO! Está aqui, até quem está mais? Vida cá, meu filho, olha, 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 até bem ao pobre, SESENTA EURO! 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 É, era, era, agora é sessenta e cinco, sessenta e cinco! SESENTA EURO! 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 Não está quebrou um rosto, eu estou a ficar de uma nenhuma! 70, 75, é 75 a final, pronto. Isso agora está carozo. 75. Tem condições de ir no bar. É fácil ir no bar. 70. 70. Era 70 que eu queria isso, não é? É 75, era 75 que ganhou. 75. É lá mais, é lá mais, é lá mais. Tem uma. Tem uma, tem uma, tem uma. Tem uma. Tem uma, né? Tem uma, não é? Tchau, é legal, é coxa. Olha, você brilha, porque... A gente vai lá, né? É. Olha, eu estou aqui, temos aqui. Aqui no seu até vívice. Olha.